E aí galera, CBX 250 Wister né, a traseira aí alongada com alongador de 15mm, para lama dianteiro aí da CB300, o kit pisca aí, mini pisca né, de LED, o pedal aí, quando eu coloquei o alongador traseiro aí, o pé lateral dela, o original, não dava para usar ele por causa que ficou muito baixo, dependendo de onde fosse estacionar, ele declinava e a moto caía, daí como eu sei, eu tenho um aparelho de solda ali, eu sou soldador e tudo, daí eu peguei e fiz esse daí tá, vou mostrar aqui com detalhes aí para vocês, com regulagem, pezinho aí tudo certinho tá, com a mola atrás, eu tirei o pino do original e coloquei aqui, tirei essa peça aqui e coloquei aqui, daí aqui é com barra roscada né, fiz a chapinha aqui em triângulo para dar um detalhezinho mais bacana, aqui é com rosca né, se eu quiser deixar ela mais alta, mais baixa eu deixo, ficou bacana aqui daí, daí aqui é contra porca para daí apertar ela e o pé depois não ficar, desrosqueando sem, aqui é na mola né, a altura dela aí ficou show, sem folga tá, a molinha aí ficou bem esticadinha aí ó, então ficou bacana, daí agora eu vou fazer a pintura né, eu vou fazer a porca, a barra roscada e a chapinha de preto fosco, e daí aqui, essa peça aqui, eu vou fazer de dourado, eu fiz o pedido aí, na verdade eu tenho ali já o kit né, que é o retrovisor, o manete, a manopla dourada, aquele anodizado tá, daquela risona lá, e eu fiz o pedido do guidom, o ox, daí como o guidom não chegou ainda, essa semana aí eu creio que por terça-feira vai chegar, daí eu vou fazer a montagem, daí eu quero manter um padrão só, essas partes prata que tem, que nem lá em cima, no painel superior, é, ali eu vou pintar de preto fosco no painel superior, só vou deixar a argola do farol cromado, e daí, na bengala eu vou fazer preto fosco, ou vou fazer dourado, da cor do pezinho dela, essas peças aqui eu sei fazer pintura hidrográfica, eu tinha uma estética automotiva, então, eu vou fazer nessa tampa aqui prata, ou eu vou fazer um fibra de carbono, alguma coisa assim, mais voltada a uma cor escura, e aqui nessas peças também, então, aos pouquinhos aí, vai ficando um detalhe bacana aí na moto, tá? É, escapamento aí da G-Scape, escapamento top, cara. No mais, aí eu passo um vídeo aí, depois aí pra vocês, depois dela pintadinho lá, é, as peças tudo montadas, tudo filézinho aí. Até mais, galera. E aí E aí